Fala galerinha, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu estarei dando comida pros meus passarinhos e vocês vão acompanhar essa rotina comigo, então, mas antes de tudo não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, então bora pro vídeo Bom galera, aqui como vocês podem perceber, ainda tem uns separados numa gaiola que geralmente é os machos que ficam numa gaiola separada, aqui embaixo nós temos mais esses aqui são um casalzinho que a gente deixou aqui e aqui a gente separou também os machos e aqui a gente tem as fêmeas a gente separou as fêmeas todas juntas nessa gaiola aqui primeiro a gente vai recolher aqui as águas, a gente sempre limpa todas as manhãs vamos recolhendo aqui bom galera, depois que a gente leva aqui as águas na pia a gente fez essa escovinha aqui ó, é uma escovinha de dentes ó a gente entrantou aqui a ponta pra justamente ó daí tu consegue limpar aqui dentro ó daí tu tira o limo que tem aqui nessa parte aqui onde que os passarinhos tomam água gente, a gente já limpou aqui os bebedouros ó e agora a gente vai botar uma gotinha de vitamina a gente sempre coloca essa vitamina aqui ó que é um suplemento a mais para alimentação no animal ó a gente coloca uma gotinha só em cada bebedouro dos passarinhos ali a gente só coloca uma gotinha ó pode ser até duas agora aqui a gente dá pãozinho tourado pra eles ó nós fizemos toda manhã a gente dá um pouquinho de pão tourado a gente não dá muito porque senão sobra depois que a gente dá a comida a gente troca e bota o alpiste aí a gente vem aqui e a gente dá um pouquinho de radite pra cada um ó tem aqui a gente arranca as folhinhas ó aqui elas são ainda pequenininhas porque a gente apenas tinha terminado de plantar elas ó teve gente que deu alface pros passarinhos não dão porque eles passam muito mal só dão radite que é melhor até pra eles agora a gente deixa aqui elas pegando um pouquinho de sol ó deixamos aqui no sol por uns 20 minutinhos é melhor o sol da manhã que é um pouquinho mais fraco ó e a gente também deu ovo a gente dá ovo a cada uma vez na semana ó e a gente deixa pegar um pouquinho de sol agora e lá mais pro fim da noite quando chega mais ou menos lá umas 5 horas da noite a gente a gente troca eles a gente limpa as gaiolas trocamos jornal ó a gente gosta mais de fazer isso mais no fim da noite que daí elas já comem já tão quase na hora de dormir e a gente a gente além de fazer trocar as gaiolas a gente também vai dar mais a gente vai depois colocar mais alfiste pra eles e mais umas folhas de radite ó olha como elas abrem as penas pra tomar banho de sol ó bom galera que a gente chegou no fim do vídeo a gente vai agora pendurar elas lá de fora e depois de noite a gente vai trocar a gente vai trocar um pouquinho mais de comida então se você gostou deixa o seu like e se inscreva no canal e bom até os próximos vídeos fui e aí e aí e aí e aí